Para tudo, para tudo, porque eu tô realizando um sonho, que é gravar com o celular na mão, eu amo esses vídeos, eu acho muito aconchegante, muito próximo de quem tá assistindo, então eu tô muito feliz, muito prazer, meu nome é Yasmin Lopes e hoje, hoje é o dia que eu vou te ajudar a se despedir de tudo que atrasa a sua vida pra 2021 realmente ser o melhor ano das nossas vidas, um ano extraordinário, e não por sorte, mas porque a gente vai traçar os passos necessários para chegar lá, então vambora? Então vamos ter um papo aqui, um papo importante, tá? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o porquê eu sumi, eu vou contar exatamente o que eu senti sobre 2020, porquê que eu dei essa pausa aqui no canal, tem alguns meses que não tem vídeo aqui, mas eu quero principalmente te mostrar o poder de você se conhecer a ponto de entender os seus momentos de dar pausas e até mesmo de voltar passos, às vezes a gente fica com medo de dar um passo pra trás e parecer que, ai meu Deus, o que as pessoas vão dizer, eu dei um passo pra trás, eu já tava lá na frente, agora eu decidi voltar, porque eu não senti que tava na direção que eu queria e ai meu Deus, o que as pessoas vão pensar, isso acontece muito quando, por exemplo, a gente entra na faculdade e a gente não quer ficar naquela faculdade mais e a gente fica naquela faculdade só porque a gente fica com medo, pensando, caraca, o que as pessoas vão dizer de mim, vão achar que eu não tenho faculdade, que eu sou uma pessoa menos que as outras, eu passei por isso há um tempo atrás, né, então eu sei como é que é, mas hoje o nosso papo é outro, nosso papo é sobre 2021, sim, então já comenta, comenta, comenta aqui pra mim o que que você quer conquistar em 2021, quais são as suas principais metas, me conta uma delas aqui nos comentários que eu quero muito saber 2020 foi um ano muito complicado pra todo mundo, por quê? Porque teve o coronavírus, teve a pandemia, teve o isolamento social, a gente precisou se adaptar a gente precisou confiar no Senhor de uma maneira, assim, que eu, pelo menos, eu nunca tinha sido testada a confiar antes, né a gente foi colocado em uma situação onde a gente precisou se adaptar, onde a gente precisou também pensar em comunidade, pensar em outras pessoas onde a gente também tava fora da nossa zona de controle, então a gente tava em uma área completamente fora do nosso controle não tinha como a gente controlar tudo que aconteceu em 2020, e eu acredito que por isso e por alguns outros motivos 2020 foi um ano muito reflexivo pra mim, talvez tenha sido pra você também, se foi, me conta aqui nos comentários e toda essa reflexão, ela gerou muito autoconhecimento pra mim, muito, eu me despertei muito pra dentro e eu consegui voltar pra minha essência, eu consegui realmente passar por alguns momentos de autoconhecimento que precisam ser feitas offline muito importantes, né, eu também fiquei noiva e juntamente com isso foi mais uma onda de autoconhecimento, de um momento que eu precisei ficar um pouco mais off e eu acredito, aqui eu tenho um copo de água que eu tô bebendo que pro meu copo transbordar, pra eu fazer conteúdos e vídeos que transbordem na vida de vocês o meu copo ele tem que tá cheio, ele não pode tá pela metade, ele não pode tá aqui, ele tem que tá cheio pra quando eu chegar aqui e sentar pra gravar vídeo com vocês, esse copo realmente transbordar então eu não sentia que ele tava cheio, eu achava melhor não gravar, né, eu não queria fazer algo por obrigação eu não queria fazer porque, ai, assim, tem que fazer, você tem que fazer, tem que fazer e não, eu queria que fosse uma coisa mais leve e essa é a minha principal proposta aqui do canal pra 2021 é que o canal realmente tenha desenvolvimento pessoal na prática eu não quero mais coisas muito teóricas, ficar falando muito, eu quero mostrar mais eu quero fazer mais com vocês, eu quero coisas muito mais práticas, sabe? então esse é um dos meus maiores desafios pra 2021 como que eu vou fazer isso aqui no canal, mas Deus é bom e vai dar tudo certo show? então, se você tá se sentindo sobrecarregada, se você tá se sentindo cansada se você nem escreveu metas, porque você falou cara, eu não vou escrever porque todo ano eu escrevo nada, muda então, fica aqui comigo porque esse vídeo é pra você hoje é o dia que a gente vai se despedir de tudo que atrasa a sua vida e eu tô aqui pra te ajudar, eu quero te ajudar nisso, tá? então, presta muita atenção, se possível, pega um papel e caneta aí e anota esse passo a passo que eu vou te dar, tá? eu vou te dar três coisas muito importantes e fundamentais que você precisa se despedir no ano de 2021 que são coisas que atrasam a nossa vida, tá? então, vamos lá a primeira delas é se despeça da opinião alheia sim, se despeça do que as pessoas dizem sobre você se despeça do que as pessoas pensam sobre você se despeça dessa necessidade de, às vezes, ficar o tempo inteiro querendo agradar outras pessoas e se esquecer de agradar a pessoa mais importante de toda a face da Terra que é você mesma então, se despeça dessa necessidade de ser uma agradadora de ficar agradando outras pessoas de se importar tanto com a opinião das outras pessoas que você deixa projetos pra trás que você não cria metas que você gostaria porque você cria metas pra agradar os seus pais então, cuidado com isso eu te convido hoje a se despedir da opinião alheia a tirar um tempo com você mesma e realmente decidir quais são as coisas que você quer e que você vai construir em 2021 me responde aqui quais são as três únicas coisas que são verdadeiramente importantes pra você nesse ano só pra você, sem olhar pra outras pessoas me responde aqui, tá? a segunda coisa que eu quero te convidar a se despedir aqui e olha, eu já falo disso há muito tempo aqui nesse canal se você ainda não assistiu o melhor vídeo de comparação desse YouTube eu vou deixar ele aqui nos cards e no box de descrição pra você mas, se despeça da comparação da comparação com as outras pessoas porque a comparação, ela não é boa a comparação, ela faz a gente se sentir a gente se sentir inveja a gente se sentir atrasado perante outras pessoas a comparação, ela gera insatisfação a comparação não permite que a gente seja grato pelo que a gente já tem por quem a gente já é então, atenção não se compare com outras pessoas a sua jornada, ela é sua ela é única da forma que ela é da forma que ela é você não tá atrasado, você não tá adiantado, você tá seguindo a sua jornada então, não compare os seus resultados com o de outras pessoas não compare o que você tem ou o que você não tem com outras pessoas não compare o seu celular, a sua viagem que às vezes você compara uma pessoa que vai, sei lá, pra Dubai você se compara com a viagem que você faz pro interior não se compara, isso não é saudável se despeça hoje da comparação e tenha um ano de 2021 muito mais leve, muito mais feliz e muito mais grato tá? tudo que a gente tem na nossa vida é um presente e se você se compara, você nunca se permite ver os presentes que você já tem tá bom? a terceira coisa que eu gostaria de convidar você a se despedir nesse ano de 2021 é insegurança eu quero que você se despeça da insegurança do medo hoje eu quero que você confie em você acredite no seu potencial mesmo que o seu potencial mesmo que você não consiga não consiga você fala em mim eu não consigo acreditar em mim eu não consigo acreditar no meu potencial eu não acredito que eu sou boa o suficiente pra esse emprego ou pra esse homem que eu quero me relacionar ou pra ter aquela viagem ou pra ter uma casa própria ou pra ter um carro ou pra sei lá o que acredita em você? por favor, acredita em você hoje se despeça da insegurança se despeça de medos que te atrapalham sempre que te travam sempre no mesmo lugar você pode e você deve confiar no Senhor porque a sua segurança ela vem dele ela não vem de você se for por nós mesmos a gente nunca vai se sentir segura porque a gente não tem o controle remoto da nossa vida a gente não tem e você precisa fechar os seus olhos e caminhar de olhos fechados porque você tem em quem você pode confiar porque você é filha do rei então se você realmente quer ter um ano de 2021 extraordinário se você realmente quer construir o melhor ano da sua vida a primeira coisa se inscreva aqui nesse canal tá bom? que é o canal que vai te ajudar nisso compartilha manda pras suas amigas tá bom? que você querem você querem que você quer construir um ano de 2021 que você quer ir pra Paris com elas manda pra essa sua amiga que você ama que você fala assim amiga a gente pode a gente quer e a gente vai conseguir tá? então manda esse vídeo pra ela e pensando aqui como eu poderia te ajudar mais ano passado eu criei um ebook pra você se tornar uma mulher autoconfiante eu vou deixar o link desse ebook aqui embaixo se você ainda não baixou essa é a sua chance se você é o eu do futuro eu não te garanto que esse ebook ainda vai estar aqui tá? eu não garanto mas se você é hoje se você está aqui comigo janeiro de 2021 assistindo esse vídeo você vai ter esse ebook tá? só colocar o seu e-mail que eu vou mandar pra você vai chegar lá eu espero muito que te ajude mais nesse processo tá? se inscreve no canal curte comenta aqui qual desses três você vai se despedir hoje a comparação o medo de agradar todo mundo o medo da opinião alheia ou a terceira coisa que é acreditar em você que é a insegurança qual desses você vai se despedir hoje? pode ser os três tá? comenta aí qual que você vai se despedir foi um prazer estar aqui comigo eu estou muito feliz porque esse ano esse canal tem muitas coisas reservadas vocês não tem ideia tá? mas eu já falei demais beijo grande e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto